Todo mundo madrugou, até o prefeito estava lá. A medalha que eles vão trazer ou não vão trazer, isso significa algo para eles, mas mais do que isso, eles poderem demonstrar e ter a oportunidade de levar o nome de Blumenau e mostrar que a limitação física não os limita, é um orgulho para eles, para os pais e para a cidade. Imagina a ansiedade de quem vai competir pela primeira vez no maior evento paralímpico escolar de 12 a 19 anos do mundo. Está uma ansiedade muito grande, eu treinei bastante, ótimos treinos, uma equipe maravilhosa e a ansiedade é mil, mas vai dar tudo certo. Só que os pais também ficam com o coração apertado. O Jefferson não queria desgrudar da Larissa. A gente fica com o coração partido, partido não, esmagado no peito, mas é gratificante ver o desempenho dessas pessoas, desses profissionais que se dedicam tanto a essas crianças especiais. 24 atletas, 13 técnicos, guias, mais o staff, 37 integrantes, 25% da delegação de toda Santa Catarina, o que significa que pelo terceiro ano seguido, Blumenau tem a maior representatividade do nosso estado e viaja para São Paulo com muita expectativa de bons resultados. O coração está milhão, como sempre, é mais um ano que Blumenau é a maior delegação de Santa Catarina, a gente se preparou muito, é a principal competição do ano, a gente vai em busca, claro, de uma grande participação, de um movimento social, mas principalmente também em busca do Bolsa Atleta Federal para cada aluno, em busca de índices para a seleção brasileira e tudo isso, então realmente o coração está milhão. Estou muito feliz de representar Blumenau e Santa Catarina nessa competição pela terceira vez e eu estou rumo ao pódio, então estou muito contente, vou melhorar minhas marcas. Serão 11 modalidades em disputa e Blumenau vai competir em 7. O evento começa hoje no CT Paralímpico, na capital paulista, e vai até sábado.